Música Amigos do Pota Jato, 124 horas, a população de Floriano continua sofrendo com essas queimadas. Neste momento, um incêndio de grandes proporções está ali na região do Riacho Fundo. Nós recebemos as informações da nossa amiga, a jornalista Fernanda Messias. Ela, inclusive, mandou imagens para a gente da situação que está lá no bairro, na região do Riacho Fundo. Confere as imagens feitas pela nossa amiga Fernanda Messias, jornalista. Para você que está acompanhando o portal JC24 horas e demais portais aqui da região, gente, um incêndio de grandes proporções aqui no bairro Riacho Fundo, em Floriano, nessa manhã de domingo, dia 8, já nas primeiras horas. Esse incêndio que veio da direção do Residencial Alto da Cruz. E como está ventando bastante hoje, as fagulhas acabaram adrentando aqui outros quintais, outros terrenos. Muitos moradores aqui se mobilizaram para tentar apagar as chamas. A gente vê ali ao fundo que tem muito fogo ainda. É um bairro de zona periférica com muitos quintais de mato, vegetação já bem seco, onde o risco é maior. Muitos moradores já se mobilizaram, tem casos aqui que correm o risco de serem incendiadas, infelizmente. Apesar do trabalho meu e dos outros moradores aqui do bairro Riacho Fundo. E aí, Zilmar? E a gente está correndo aqui para conter as chamas. O corpo de bombeiros foi acionado, já se encontra aqui. Olha aqui, ó. O fogo se alastrou nas residências, nos outros quintais. Você está vendo ali o corpo de bombeiros que já vem ali de uma outra quadra, tentando conter as chamas. Mas o fogo ainda... O fogo ainda acontece. Tem fogo ali. Ele está vendo se apaga do outro lado. O fogo já está vindo para cá. Os moradores aqui estão em pavor. Aqui, ó. Residências tudo... O pessoal... O pessoal entrou em pânico aqui. Os moradores tentaram conter as chamas. Aqui o Riacho Fundo é um bairro que faz já litígio com a zona rural de Floriano, né? A comunidade de Bom Jardim, então... Por isso, muita vegetação, muitos quintais. Ali também pegou fogo. A gente tentou controlar, mas as chamas persistem, gente. Infelizmente, os bombeiros conseguiram conter uma residência que estava começando a pegar fogo. Tem essa residência aqui, que as pessoas ainda estão em pavor de que as chamas tomem de conta para cá. O corpo de bombeiros está dando a volta aqui no quarteirão, gente, porque as chamas estão se alastrando aqui para os outros quintais. E há muitos quintais também não têm tanta facilidade no acesso. Corpo de bombeiros de Floriano fazendo trabalho. Mas desde as primeiras horas desse domingo, é que as chamas vêm ocorrendo aqui no Riacho Fundo. Infelizmente, se alastrando rua após rua, quintal após quintal. Mais uma equipe aqui dos bombeiros vem chegando. Prestando toda a assistência. As situações das casas aqui no Riacho Fundo, muitas são de taipo, de pau a pique. Por isso fica aí o medo dos moradores. Esse incêndio que começou bem cedo não sabe se foi um incêndio criminoso. As informações de populares aqui dão conta que vieram da direção do residencial Alto da Cruz. Aqui é Riacho Fundo. Aqui é Riacho Fundo. O Corpo de Bombeiro já se posicionando. Aqui com a Mangueira. Os moradores aqui bastante assustados, né? Porque desde as primeiras horas desse domingo, esse incêndio de grandes proporções aqui no bairro Riacho Fundo em Floriano. O Corpo de Bombeiro já se posicionando. O Corpo de Bombeiro já se pressionando. O Corpo de Bombeiro já se colocou uma porta. Os moradores já se colocou uma camada. O Corpo de Bombeiro já se colocou na região de São Paulo. O Corpo de Bombeiro já se colocou um доentão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não vamos parar com esse tipo de postura, esse tipo de conduta, isso é crime e um crime ambiental. Toda a natureza é prejudicada com essa ação, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, minha amiga Fernanda, um excelente profissional de comunicação, um expoente, digamos assim, na área da comunicação. Muito obrigado, Fernanda. E a vocês que nos acompanham, muito obrigado a cada um de vocês, que Deus abençoe a todos nós. Patagiotas C, 24 horas com você.